O tempo é agora, o tempo de notar, o tempo de renunciar, o tempo de ser destruído na mão do Pai é agora, não é amanhã, porque o amanhã Deus perece, louvado seja Deus e quando ser salvo vai acontecer comigo. Deus, Ele confia em nós, o homem, o ser humano, Ele pode não confiar em nós, mas o Senhor confiou em nós em ser instrumentos nessa terra e te levou a mensagem dEle, traz cada vida, dá o nome de Satanás. Louvado seja Deus, e porque muitas vezes nós queremos parar, nós queremos se afastar, achando que é a melhor solução. Louvado seja Deus, e porque muitas vezes a gente deixa, louvado seja Deus, por algum momento, a cegueira espiritual prelaçar a nossa mente e o nosso lado humano prevalecerá. Quando o nosso lado humano prevalece, grava tudo o rei espiritual, e o rei espiritual não consegue ser maior do que o lado humano. Mas quando você, louvado seja Deus, acorde, não. Não, isso são os meus pensamentos, mas os meus pensamentos do Senhor são maiores do que o meu. Então, Pai, eu creio, eu acredito, eu confio, eu sei que vai acontecer, decanta lá, eu sei que o Senhor vai estender a mão, vai pra dar-nos ao céu, vai dar a sentença de vitória, sentença de milagre, decanta lá, eu sei que o Senhor diz, depois começa, depois começa, que deram as suas palavras e agem, a Bíblia diz que Ele vai cuspir na terra, e vai fazer todo. Louvado seja Deus, sem contar que Ele ainda consegue, não foi caldando, para receber a humilhação. E muitos querem milagre, mas não querem descer na humilhação. Muitos querem milagre, mas não querem orar, não querem jejumar, não querem buscar Deus. E muitas vezes, quer alguém receber um milagre, e só consegue ter um milagre bem dela. Mas as marcas, as sincatrizes que estão na alma, no coração, ninguém quer saber. Ninguém se importa. Louvado seja Deus. Eu quero, mesmo que Deus fez um milagre na vida de um pulando, eu sei que Ele vai clavar na minha. E o que nós temos feito? Para promover um milagre na nossa vida. Nós temos deixado, nós temos lá nos mãos prevalecer, e travar a nossa visão espiritual. Por muitas vezes acontece isso. No momento de provação, e aqui nós esquecemos que o Pai diz para nós, que eu sou prova que eu amo. Então, seremos prova que Ele nos ama. Porque louvado seja Deus, mas quando o Senhor diz isso, Ele vai dizendo daqueles que realmente está na sua presença em sinceridade. Está na sua presença buscando como integridade. Louvado seja Deus. Então, Ele vai provar. E a gente não olha por provação. Na palavra do Senhor, não ficou muito sem ser provado. Todos passaram por provações. Mas perseveraram e alcançaram o impacto. Se você for perseverante, alcançará aquilo que deseja o teu coração. Muitas vezes o tempo é ruído, é doloroso, mas é o melhor tempo que vai esperar, chamado tempo de Deus. Tempo de Deus. Porque Ele tem projetado diante do tempo, na espera do tempo de Deus. Tem projetado algo extraordinário que eu e você não entendem no homem. E não sabemos ainda. E só sabemos depois que nós recebemos. É que nós achamos que o tempo também estava demorando. Não. Mas o Senhor estava trabalhando dentro do tempo de Deus. Dari a ser aquilo que é prazeroso. E para o nome dEle ser glorificado na mão. Louvado seja Deus. E quando o mestre fez todo. Louvado seja Deus. Passou nos olhos do cérebro. E ainda disse que agora vai. Ele se lava lá no tanto de simona. Louvado seja Deus. Ali Ele estava provando aquele homem. Louvado seja Deus. E como nós sabemos que o mestre Ele não só curava o corpo. Mas Ele curava também a alma. A Bíblia é bem clara quando nós vamos detalhar os milagres de Jesus. Antes de Ele curar o corpo. Primeiro vinha a cura da alma. E depois Ele curava o corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o homem foi. Acredito eu. E por não chegar alguém conduziu Ele até lá. Pra chegar até lá. E milagrosamente. Como se lava. Ele volta a enxergar. Aquele homem saudável. De alegria. Louvado seja Deus. De empolho. Para ver se você é direcionado pelo Pai. O tempo de sofrimento. Ele é passageiro. É a pena. O tempo de perda. Ele é passageiro. E até nas pernas. O tempo de sofrimento. O tempo de sofrimento. Aleluia. O tempo. Louvado seja Deus. Amado. E você está vivendo hoje. Ele tem fim. Porque a Bíblia vai dizer. Pra mim e pra você. Que nunca passa. Só não passa a palavra. É. Aleluia. Então só não passa a palavra. Dele. Nada é permanente. Nada. Todo deserto. Ele começa. Mas ele tem no fim. Agora eu digo pra você. Qual foi o deserto? Qual é o deserto? Que não viu Deus na gente? Eita. Aleluia. Ele não viu. Então pode ser verdadeiro que Deus está ali contigo. Eita Deus. Nem ouve. Sabe o que que acontece? Convós com muitas festas. É que o deserto parece ser tão cheio. E nós comem a salvação. É muito nada. Aí cadê Deus? É. Aleluia. Será que o Senhor não está me vendo? É uma dor sem clamar. Eu já não suporto mais. E o Senhor olha pra mim. Pra ativizar o que serve. E diz suporte. Aleluia. Porque a palavra dele vai dizer. Ele não dá um fato. A qual nós não podemos importar. Então ele conhece a minha amostra. Na omnisciência de Deus. O mestre já sabia. O tempo do milagre. O tempo do milagre daquele cérebro. Ele volta se alegrando. Tanto honra. Glória e exaltação pra Deus. E surpreende a muitos. E surpreende a muitos. Porque o único vai olhar. E não vai conseguir acreditar. Fala para mim. É ele mesmo. É ele. Que estava me indicado. Não. Parece com ele. E um dizia ele. O outro dizia não. Porque quando Deus chega no milagre. Ele chega de forma extraordinária. É. Aleluia Jesus. E vão olhar pra mim. Pra você. Como foi isso. Eita Deus. Como aconteceu. Aleluia. Como ela chegou até aí. Decão. Talás. Como ele chegou até aí. Decão. Talás. E ele. A Deus. Fez. Fala. Talás. E ele. Glória. Lembra. O bem. De um certo milagre. Extraordinário que o Senhor me permitiu. Desviado do Evangelho. Há onze anos atrás. E o Senhor me provou amargamente. Me encarou-se nos seios. Chorava dia e noite. Me cantou. Quando cheguei na medicina. Estou com o procedimento. Não era bem lindo. Mas precisava passar pelo processo cirúrgico. Já tinha conseguido visitar a igreja. Uma vez por semana eu ia. Sem força. Triste. Desanimado. Mas tinha o desejo de voltar. E um certo dia. O Senhor usou o instrumento de Deus. E o que conduziu ele até o final da igreja. E quando aquele homem diz hoje. O Senhor mostra o imenso amor dele na tua vida. Glória. E ele não te esqueceu nem te amandou. Glória. Quando aquele homem põe a mão na minha cabeça. E começa a orar. O meu seio começa a queimar. De forma absurda. E toda a igreja se espantou. E eu gritava. Porque eu sentia queimar. Louvado seja Deus. E quando ele terminou a oração. Instantaneamente a cura aconteceu. Glória a Deus. Foi isso. Glória a Deus. E seios desse tamanho. Eu usava blusas até o tipo de candidato. Para ninguém receber. Nem minha família sabia. Mas a cura foi milagrosamente. Aleluia a Deus. Só construída a medicina mais uma vez. Chega lá. Começa a indagar o que aconteceu. Eu disse que foi aquele que tem todo o poder nas mãos. Eita a Deus. Aleluia. Até hoje nunca ele se explicava. E do mesmo jeito. Todo ano faço o mesmo exame. De ultrassão normal. Porque você faz esse exame todo ano. Eu disse que eu tive um novo assim, assim, assim. E ele diz. Como paz. Porque quando o Senhor faz milagros. Ele não deixa se dar luz. Ele faz milagros e acabou a história. Glória a Deus. Porque eu estou dizendo isso para você. Porque mesmo no estado que nós estamos. Deus não olha para a aparência. Deus olha para o coração. A queda para a litoria. Glória a Jesus. Esse homem. Esse homem, acredito eu, que não seria o Senhor. Estava sofrendo humilhação. Medigando. O mestre. 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 O guardamento do coração do homem e da mulher, mesmo que ele torná-lo, mesmo que ela é se constituindo. Ela disse, Senhor, eu sei que tu existe, eu sei que tu é bom, eu sei que esse não é o teu lugar, mas, Senhor, não tenho força de sair daqui, mas, Senhor, olha para o teu olhar de misericórdia. Aleluia a Deus. O Senhor não tenta lhe ver a sinceridade do coração, o homem começa a olhar como um discípulo fez e começa a discriminar, aí merece morrer, aí é cadeia e cemitéria, aí não tem mais medo, aí não consegue se libertar da próxima missão. O homem olhando com olhos brancos, sem visão de Deus, segue do mesmo jeito, louvado seja Deus, ele sempre vai olhar para o teu erro. Ele nunca vai olhar achando que tem solução para a tua vida, mas quando louvado seja Deus, quando tem um de visão espiritual aberto, ele vai olhar, ele vai dizer, está perdido, errou, caiu hoje, mas amanhã o Senhor levanta. Aleluia. Está perdido hoje, mas o Senhor é Deus que retira do assalto do pecado. Aleluia. Está se prostituindo hoje, mas amanhã vai ser pregadora do irmão de Deus. Ele levanta, se levanta, se levanta, se levanta, mas infelizmente hoje, nem todos têm visão espiritual. Segue a Deus, louva a Deus, diz que busca a Deus, que tem intimidade com Deus, mas não acredita que o Senhor pode transformar o homem. Aleluia a Deus. Mas infelizmente, acontece conosco, passei um momento muito difícil de estar velho, mas quero o Senhor preparado para o dia chamado hoje. Louvado seja Deus, e no princípio de cada processo ninguém tente, ninguém comente. E um dia, lembro-me, vem uma irmã que partiu para Cristo, já faz alguns anos, e ela diz, continua só buscando a Deus, porque Deus está te provando, num único sentido, que se chama amor. Aleluia. Eu disse, mas o amor nascer no nosso coração é tão amado assim, irmão, como eu queria amar, não. Mas é porque Deus já sabia o que eu ia sofrer no longo da minha caminhada. Eu já sabia que eu ia ter um filho que ia usar droga. Ele já sabia que eu ia com o meu filho, ia se desviar, ia com o meu ser salido. Ele já sabia que a minha filha, ia se desviar, ia gostar de homem, de mulher. Ele já sabia. E se não amar, me rejeita. Abandona. Ele já sabia como isso. Então todos os pais que você vive hoje, não é para você entender. É para você ter visão espiritual e dizer, pode estar assim, mas o Senhor, o Deus, tudo no histórico. Pode estar dessa forma, mas eu sei que Deus ainda faz isso. Sabe por quê? Porque se Ele não fizesse, Ele não tinha uma tomaria dita. E Ele fez da vida, da tua vida. E por que Ele não vai fazer na vida daqueles? Será que nós somos melhores do que o resto da humanidade? Não. Diante dos olhos do Pai, nós somos iguais. Então eu e você não é diferente. O homem, ele só consegue olhar para o momento ruim do seu semelhante. Porque o Senhor tirou ele por uma maçã do pecado, limpou ele, tratou ele, tratou ela. E ela disse, pronto, o Senhor já veio na minha vida. Esse daí não quer nada, não. Mas esquece que quando estava lá um dia, tinha um desceçor do anonema. Pedindo para Deus ir lá visitar, tirar ele de lá. Tirar ela de lá. Então, louvado seja Deus, não acredito que serve a Deus. Não acredito. É que meu irmão estava citando aqui, nem todo aquele que disse, Senhor, Senhor, que para nós veio no céu. Nem todo aquele que disse, Deus se vai, Deus se serve. Nós vamos conhecer. Pela obra. Pela conduta. Pelo que externa. Louvado seja Deus. O discípulo não sabia a história. Não sabia a história daquele semelhante. Não sabia o que aconteceu para que ele nascesse assim. E ele já começou a ajudar. Você vai encontrar em todo lugar. Alguém que olhe para você é indignado. Eu não acredito que serve a Deus de verdade. Eu não acredito que serve a Deus. Que Deus possa usar. Eu não acredito que pode voltar. Porque as atividades não são suicidas. Vai olhar e julgar pelo aparelho. Serve espiritualmente. Esse daí não acredita nem o milagre dele. Ele dirá milagre a vida do irmão dele. Louvado seja Deus. Mas eu acredito que você que está aqui nesta noite. Vai sair daqui. Com a sua fé renovada. Com a sua missão cada dia mais aberta. Louvado seja Deus. Porque é do mesmo jeito que as críticas ou que o discípulo fez. Para aquele século acontece conosco. Serve a Deus. Prega a palavra. Mas o filho está perdido. Serve a Deus. Está na igreja todo dia. Mas a filha está perdida. Louvado seja Deus. Sabe o que é? É porque eles não entendem. E nem compreendem. Porque o milagre está sendo gerado. A semente já está sendo cantada. Aí quando o Senhor Branaque chegou. E aí pegando a maça e pegando. O tempo que eu quero. O tempo chegou. Aí faz o extraordinário. Na vida daquele que não tinha esperança. Aí vão todos dizer como pode. Um drogado, um praticante. Um viciado, uma alécia, um sexual. Uma prostituta. Está desse jeito. E pegando a maça. É o extraordinário que vai acontecer a minha comida. É o extraordinário que vai acontecer a minha vida. Porque Deus é Deus. Porque Deus é Deus de surpresa. O cérebro não estava nem preparado. Ele nem achava que o que lá iria acontecer. Mas o Mestre Deu de cara com ele E a Bíblia vai dizer Que quem Apontou ele Aquele sério Foi o Espírito Mas ver Que o Senhor Ele fica na retaguarda Só nos observando E a prova aquele Olhando pra nós Mas olhando Para os nossos erros Para os nossos defeitos E o Senhor dizendo Tu não sabe Só olhando para os lados do céu e dizendo Tu não sabe o que eu vou fazer Na vida dele, na vida dela não Tu não sabe Tu não sabe o milagre Eu vou promover, decanto, alasso E decasso Aí ele diz, agora eu vou confundir um homem Eu vou confundir um inferno E decasso Agora eu vou afastar os demônios E decanto Porque eu cheguei E decanto Alasso e decasso Eu cheguei pra mudar a história Eu cheguei pra Vim pra curar E me jantar E no médico Mas que não tem mais jeito E falava Alasso e decanto Eu cheguei Alasso e decanto Onde ninguém te ama Alasso e decanto De homens textual Levita Da casa do Senhor Aleluia Aí começa a ver a tua trajetória Aí começa a olhar Se ela conseguiu Eu também consigo Se ele conseguiu Eu também consigo E decanto E decanto Alasso e decasso Aí começa devagar Aí começa a olhar Pra ti Pra tua conduta Aí começa a olhar Pra tuas obras Aí começa a ver O teu testemunho E decanto Alasso e decasso E vai dizer Esse caminho Parece ser bom Esse lugar Que tá aí Parece ser bom Então vou lá E decanto Alasso e decasso Eu vou lá Porque se mudou A história dele Se mudou a história Do filho dela A história da música Dela vai ajudar A minha também Glória a Deus É o extraordinário De Deus Na nossa vida Glória Mas pra isso Nós temos que ver Nós temos que acreditar Que sou venacurado E só conseguimos Quando nós temos Uma visão espírita Qual a ver O que é que seja Deus Se você deixar A circunstância Da vida Tirar A tua visão Espiritual Tu não vai conseguir Alcançar O milagre Porque a Bíblia Vai dizer bem claro Que sem fé É impossível Ajudar a Deus É pela fé Que os milagres São promovidos É por acreditar Que o Senhor Ainda faz Que ele chegue Na minha A tua vida Louvado seja O nome do Senhor Jesus E se a corrisão Espiritual Tiver travada Tiver tampada Como é que tu vai crer Como é que tu vai acreditar Ainda Não deixe a circunstância Da vida Travar a tua visão espiritual É tudo Tanto errado De ser meu crente Que vai chegar o dia Que vai estar tudo certo Porque o tempo é dele A hora é tua Muitas vezes Ele não se entrega A aula Porque nós não estamos Prontos Nem preparados Porque muitas vezes A gente acaba O que ele é Nas costas Para ele Quando o milagre Chega E ele não quer Te perder Nem me perder Hoje eu Estava com o Deus E Deus Eu queria tanto Trabalhar Desde os dez anos Eu aprendi A trabalhar E hoje o Senhor O Senhor me fez A mim A me travar E um dia Deus me responde Me responde E ele disse Se eu deixasse Todas as portas Abertas pra ti Eu ia te perder E eu entendi E eu compreendi Que eu falasse Seja o nome Do Senhor Jesus E um dia A você vai entender Porque é a circunstância Que você está vivendo hoje Só hoje Dentro dos processos Eu consigo entender Porque o Senhor Me trouxe O meu filho mais novo Pra mim Possibilitar De continuar Trabalhando Fora Porque ele Me interessa E ele pode Até o que? Permitir Portas se fechadas Inferno Está vivendo Vamos acontecer Porque ele não Quer abrir o nome De você E nós não entendemos Porque machuca Porque dói Porque fere Mas a Bíblia vai dizer Pra mim Pra você Que a vantagem dele É boa Perfeita E agradável Então até O teu sofrimento E o meu sofrimento Tem nação De um projeto De Deus Está nação De um caosso Vindo do Pai Então entenda E compreenda Em meio Em meio a dor Não questione Só adora Mesmo que tu não Consiga adorar Com o dor Adora com lágrimas Mesmo que não tenha Mais lágrimas Adora com silêncio Porque tu tem Quem entende A forma Da tua adoração Amém Filha de fé Deixa eu orar Para a tua vida Nessa noite Amém 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 E hoje Eu compreendo Porque não foi um nem dois Foi vários nomes de Deus E Deus já usou um um chapéu Para a minha vida E disse que o chamado Missionário da minha vida É muito grande É muito forte Só que para isso Eu estou dentro Um processo ainda E eu sempre disse Para Deus Se a obra de missão Fora tão espinhosa Meus irmãos Faça para outro Porque eu não tenho Tamanha responsabilidade Para isso Só que Deus Olha dos altos céus Para mim E para vocês E diz Nemerito Teu não Nemerito Teu não Meu filho Deve que ela Estava Tu entregou a vida Foi amigo Então eu sou O bom da tua vida É É eu que vou fazer Não é o que tu quer Não Então Entenda A tua vida Não te pertença Até aquele Que recuou E voltou A vida dele Continua sendo de Deus Porque um dia Ele provou Provado seja Deus No verdadeiro Algo de Cristo Ele pode estar Até a hora de amar Sem força De voltar Mais daquilo Que o Senhor Fez dele provar Não sai do coração E 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 não sai do coração Provado seja Deus E não consegue permanecer Muito tempo lá De breve em breve O Pai traz pra casa Traz de volta pra casa Amor Amém Fecha os teus olhos Oh Espírito Santo Aleluia Aleluia Senhor Deus Pai bendito Pai santo Pai amado Pai De onde está Tua face Pai O Senhor Meu Pai É conhecedor Meu Pai Dos corações Que está aqui Nesta noite Pai São os desejos Pai do coração Teu filho E da tua filha Pai E decanta E eu te peço Pai Nesta noite E decanta Contenta Pai Esse coração Que chegou Nos teados Porque assim O Senhor Não vai saber De tão Desanimado Pai De canta De canta A fé lá embaixo Pai De canta Lá Se de canta Deus Pai Eu te peço Nesta noite Pai Pelo poder Da tua palavra Pai Que foi ministrada Abre a visão Dele Nesta noite Abre a visão Dela Nesta noite Pai E vai perceber Pai Maior 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 Do que a circunstância Vai De canta É a luz Que brilha Bem o final Pai Chamada Espírito Santo Vem 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 levanta Vem levanta Glórias Glórias Aleluia Deus Aleluia Deus Amor Amor Meu Deus A visão Espírito Igual Deu Filho Da tua filha Pra eles Pai Não conseguem ver Pai E o Senhor Ainda Da nova Milagre E o Senhor Ainda Muda História De canta Palácio E De canta Palácio E De canta Deus A Espírito Santo De canta Aleluia Deus Glórias A Deus Aleluia Aleluia